Fui por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os sais são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vivo de vida perdida Quem daria o condão Que estranha forma de vida Vivo de vida perdida Quem daria o condão Que estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comando Vivo de vida perdida Entre a gente Doimosamente sangrando Um coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque teimas a incorrer Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Porque teimas a incorrer Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Obrigado.